Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan Eder e hoje eu estou aqui para explicar essa peça para vocês. Esse filtro dos sonhos aí que faz muito sucesso que eu chamo de cacho de uva, por causa desse formato que ele acaba ficando. É o seguinte pessoal, ele é bem elaborado, então assim, são muitos detalhes que você tem que prestar atenção. Sempre lembrando para vocês assistirem os vídeos menores do módulo 1, 2 e 3, onde eu explico como preparar o seu aro e dar início à sua peça de filtro dos sonhos. Então é o seguinte, eu vou colocar os pontos aí já no meu fiozinho esticado, né? No meu aro já previamente aí já preparado. E aí é o seguinte, nessa primeira casa pessoal, vocês estão vendo que eu vou colocando os pontos e aí todas as casas precisam ter o mesmo número de fios. Porém, para a gente dar início e tentar minimizar uma cicatriz, né? Uma marca assim muito forte que a gente vê às vezes nesse ponto, você faz cinco pontos nessa primeira casa. Acho que deu para entender, né? E é o seguinte, sempre segure com o dedo indicador e o polegar, como eu estou fazendo na mão esquerda, o último ponto, porque daí você já garante a simetria dessas distâncias desses fios, entendeu? Eu não fico trabalhando com fita métrica e nem com agulha, né? Como vocês podem perceber, eu uso a espátula ou um palito para facilitar o meu manuseio dessa peça. Está vendo como ele é bem delicado, né? Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Aí você vai fazendo isso. Está vendo? Deixei certinho. Agora para passar para a segunda parte, que eu não vou ficar falando muito, né? Como eu sempre lembro para vocês, só agora no comecinho do vídeo. Aí eu faço o quê? Eu faço assim como o ponto flor de lótus, deixo uma distância, está vendo? No cruzamento dessas casas. E isso eu vou repetir nas camadas que vão seguir, né? No caso, na segunda camada, na terceira e na quarta. Para poder, assim, a gente ter o formato de cacho de uva. Acho que deu para pegar, né, pessoal? Agora presta bastante atenção. Eu evitei passar muito a imagem para vocês tentarem fazer junto comigo e depois eu quero ver o resultado. Tem que praticar, viu, pessoal? Faz uma vez, duas, que com certeza você vai encontrar o resultado que você precisa. Beleza, então? Valeu! Até o próximo vídeo. Abraço! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí